Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Ju Cozinhando com Você. Eu me chamo Júlia e a receita que eu trouxe hoje para vocês é um gelado de abacaxi fácil, gostoso e muito rápido de fazer. Espero que gostem da receita. Para essa receita nós vamos precisar de 500 ml de água, meia caixinha de leite condensado, meia xícara de chá de açúcar, um abacaxi picado, uma caixinha de creme de leite e duas gelatinas de abacaxi. Em uma panela nós vamos colocar o açúcar, o abacaxi picado e os 500 ml de água. Aqui eu já liguei o fogo, estou mexendo um pouquinho para dissolver o açúcar e vou deixar esse abacaxi cozinhando por aproximadamente 10 minutos. Aqui já se passaram 10 minutos, agora eu vou desligar o fogo e vou acrescentar as duas gelatinas de abacaxi. Agora, depois de bem dissolvida, eu vou passar essa gelatina com esse abacaxi por uma peneira, porque a gente vai bater o líquido no liquidificador junto com o creme de leite e o leite condensado. Porque a gente quer os pedaços do abacaxi inteiro e depois a gente acrescenta e mistura tudo junto. Agora, depois de separado o abacaxi da gelatina, eu vou esperar esse líquido esfriar um pouco, porque se colocar o creme de leite aqui agora, no líquido quente, às vezes pode acontecer de talhar. Pessoal, agora que já esfriou a gelatina, eu vou colocar aqui no liquidificador para bater junto com o leite condensado e o creme de leite. Vamos bater aproximadamente 1 minuto, só para misturar bem. Já acrescentei o leite condensado, o creme de leite e agora nós vamos bater. Depois de bater por 1 minuto, a gente vai acrescentar aqui nessa travessa o abacaxi que a gente tinha separado e vamos colocar o creme que a gente bateu no liquidificador. Aqui, se vocês quiserem, pode estar misturando ou deixando assim mesmo. Vamos levar na geladeira por pelo menos 2 horas. Olhem aqui, pessoal, o nosso gelado de abacaxi já ficou pronto. Vou tirar um pedaço aqui para vocês verem como ficou. Olhem, pessoal, que delícia esse gelado de abacaxi. Façam aí na casa de vocês, que vocês vão gostar e é muito fácil de fazer. Hum, tá muito bom. Olhem aqui bem de pertinho. Vou cortar o pedaço aqui para vocês verem. A receita de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Façam aí na casa de vocês. E me digam o que acharam da receita. Obrigada a todos que acompanham o canal. Fiquem todos com Deus e até a próxima receita. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com a ele. Fiquem todos com Deus. down